Sobe pra xereca, desce pra xereca Sobe pra xereca, no final do baile minha piroca te atrapa Sobe pra xereca, desce pra xereca Sobe pra xereca, desce pra xereca Sobe pra xereca, desce pra xereca, sobe pra xereca No final do baile minha piroca te atravessa No final do baile minha piroca te atrapa Sobe pra xereca, desce pra xereca, desce pra xereca Sobe pra xereca, desce pra xereca, desce pra xereca